Filha, a gente vai abrir os presentes que Papai Noel deu, né? É. Vamos começar. Ele disse que esse daí é seu. Aí você senta aqui, ó, no banquinho. Isso, vamos abrir. O que, peraí, peraí, peraí. O que você acha que é? O que você tá achando? A Batgirl? É. Então vai, abre aí pra gente ver. O que será que esse Papai Noel mandou? Vamos ver. É aquele que você tiver cocodrinha, meu irmão. Não acredito. O que será? Não acredito. É aquele que eu queria. Meu Deus! Caramba! Não acredito. Sério, filha? Sério, ó. Não acredito. Caramba. Tá deixando a cabeça. Meu Deus, olha. Eu tô aqui mesmo. Olha. Que lindo. Olha pra mãe. Eu queria tanto, irmão. Mostra pra gente. Você queria tanto. Mostra pra gente. Vira pra nós ver o presente. Levanta pra gente ver o presente. Nossa. Olha aqui pra ele tirar uma foto. Levanta. É o que ela queria tanto. É o que ela queria tanto. Isso, assim, a foto. Isso, de princesa. Olha pro tio tirar uma foto. Olha que linda. Tá bom. Que linda. Agora, filho, o Papai Noel disse que aquele outro lá é seu também. Mais outro? Vai lá pegar e abre pra ver o que é. Esse daí do papel do peixinho pequenininho. Esse. Isso. Falou que é seu também. Senta aí pra abrir. O que será que é agora? O que é você? A filha da Barbie. A filha da Barbie. Você pediu também? Caramba, pediu tudo isso pra ele. Você acha? Vamos ver. Rasa tudo. Rasa tudo. Rápido pra gente ver. Eu tô curiosa. É a sereia. É a sereia? É a sereia? De sereia, filha. Olha. Eu não acredito. Mostra aqui. Mostra aqui pra gente ver. Você não gostou desse, não? Você não gostou desse? Ah, vamos lá ver o outro. Pega o outro lá também. Aquele outro é seu também. Tá, filha. Caramba. Eita, poxa. Quanto presente, mãe. Já tá feliz? Boa! E aí? O que será que é esse? Ai, Rasa, a mamãe tá curiosa. É o batiguel. Batiguel, será que ganhou o batiguel também? Mandou tudo isso de presente pra você? É o batiguel! Uhul! Não acredito. Mas tá com outra roupa. É? Mais uma pra sua coração? Deixa eu ver. Olha aí, deixa eu ver. Olha! Caramba! Olha, que é o batiguel! Que linda! Ufa! E qual que você gostou mais? De todas. De todas? Vamos começar abrindo o Ties. Vamos começar? Ai, mesmo? Espera aí que a mamãe vai fazer o vídeo de você abrindo, tá? Ah, tem mais! Vai lá pegar o resto! Ai, tem aqui outra coisa aqui também, ó. Caramba, esse papai noel foi bonzinho com você. O que que é? O que que é essa cara aí? Ai, que linda! Vamos ver? Tira devagarzinho. Mas tem um crocs? Nossa! Ele joga fora, Nino. O tio falou pra jogar fora! Caramba! O tio falou pra jogar fora, filha! O tio não gostou, não! O tio não gostou, não! Dá tchau pro pessoal, vou fazer um vídeo de você abrindo esse. Tá! Dá tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Fala, eu abro no próximo vídeo! Próximo vídeo! Papai Noel, adorei! Tchau, tchau!